É aquilo que verdadeiramente Deus quis que ficasse registrado. Amém? Primeiro texto que nós vamos ler, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 8. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais, entre os teus olhos. Amém? Feche os teus olhos um instante, Pai. Esta é a tua palavra. Que o Senhor venha lançar luz sobre a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja ministrada, de maneira que todas as tuas filhas possam compreender, receber o Espírito, e serem transformadas por ela. Em nome de Jesus, Pai, que a tua unção venha tanto no meu falar, como no ouvir das tuas filhas, para o louvor da tua glória. Amém, Pai, que a tua unção venha tanto no meu coração. Amém. Amém. seria que a adoração a Deus, quando Deus queria que fosse e continuasse sendo a adoração a Ele, na terra que eles entrariam, na terra prometida. Na época em que esse texto foi falado, esse texto foi profetizado ali, colocado ali para os filhos de Israel, havia muitos deuses já existentes na terra, então quando Javé fala, quando Deus fala, ouve Israel, essa palavra ouve, no hebraico ela é chamar, e chamar significa, o Senhor Deus está convocando Israel para ensinar algo novo. O Senhor Deus está convocando o povo dEle para algo muito importante, para algo que pode mudar a vida de Israel, então todas as vezes que na Bíblia tem a expressão chamar, que muitas vezes é traduzida por ouve Israel, muitas vezes é traduzida por preste atenção Israel, então Israel, sempre Deus quer falar algo para mudar a história, para mudar a vida do povo dEle. E quando Ele declara aqui, Javé, Javé é o único Deus, Ele está dizendo isso porquê? Porque até então Israel estava vivendo no deserto, Israel estava acostumado com uma atividade pastoril de rebanho de rebanhos, era a única coisa que Israel estava acostumado a fazer, lidar ali com o rebanho, com os animais, tanto é que quando eles saíram do Egito, saíram com eles seus animais, aquilo que eles tinham. Mas entrando na terra de Canaã, na terra prometida, eles iriam iniciar a atividade do cultivo da terra. E Deus já sabendo disso, Deus se adianta e diz, olha Israel, ouve Israel, preste atenção Israel, vocês estão conquistando a bênção, a promessa, vocês estão quase chegando na terra prometida, mas preste atenção, para que vocês quando chegarem lá não percam a bênção. Quando vocês chegarem lá, Israel, lembre-se que Javé e Javé, o Deus de Israel, é o único Deus. Porque ali, em Canaã, onde moravam os cananeus, os cananitas, era costume adorar a Asserá, adorar a Baal, adorar vários deuses, porque Baal e Asserá, para aquele povo cananita, cananeu, eram deuses que infertilizavam o solo, eram deuses que faziam a chuva cair. Então, Deus já se adiantou. E Deus disse, Israel, eu sou o único Deus. Vocês não precisam ficar com medo lá em Canaã. E começar a adorar a outros deuses. Deus da chuva, Deus da terra, Deus da colheita, Deus da fertilidade, qual seja. Porque eu sou o único Deus. Então, amadas, preste atenção no que Deus está falando conosco nesta tarde. O teu Deus é o único Deus. Ele é suficiente para entrar como milagre em todas as áreas da tua vida. Não tem mais que ficar procurando artifícios que você usava antes de vir para a igreja. Pode jogar fora o amuleto. Pode jogar fora a fitinha, não sei de onde. Pode jogar fora o elefante com o bumbum para frente. Pode jogar fora a pirâmide para canalizar bons fluidos. Pode jogar fora tudo aquilo em que você colocava a tua fé. Porque Yavé, o Deus de Israel, é o único Deus. Fora dele não há bênção. Fora dele não há nada. E quando você for fazer uma transmissão, uma transferência de bênção para os teus filhos. Ah, o que você tem que ter muito forte dentro de você. É que você adora a sua mente, confia a sua mente, espera a sua mente e crê a sua mente em Javé. Você não coloca a tua fé em outra coisa que seja. Ah, porque tal coisa me dá sorte. Ah, porque tal coisa eu vou guardar. Porque a lembrança da madrinha do padrinho. Ah, mas tem alguma coisa ali que Deus não se agrada. Tira a tua fé, Israel, ouve Israel. Joga fora, lança fora aquilo que você tem colocado a tua fé, tua esperança. Que não seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Rompe hoje com tudo aquilo que pode atrapalhar a bênção de Deus na tua vida e na tua posteridade. Porque idolatria muitas vezes não é só a imagem que a pessoa guardou, guardava, foi ensinado a ser devoto. Eu sei que as pessoas que fazem isso não é por maldade, mas são tradições de família. Mas muitas vezes não é a imagem, muitas vezes você está colocando a tua fé em outras coisas. Muitas vezes você está esperando o teu milagre vir de homens. Muitas vezes você está esperando a tua bênção vir. Se o governo mudar, se a empresa mudar, se a mudar de cargo, a sua bênção vem da mão de Israel, do Deus de Israel. A tua bênção vem das mãos de Israel. Se ele determinar mudança no governo, mudança na empresa, mudança onde quer que seja, assim será. Mas o querer, o fazer e o operar dentro dele, sem ele nada chega na nossa vida abençoado. Primeira coisa que Deus quer te ensinar nesta tarde. O povo estava se desviando para servir vários deuses, para misturar a adoração a Deus, a vários outros deuses. E algo que Deus deixa aqui, muito claro, o milagre na vida de Israel, a bênção na vida de Israel, a fonte da bênção, era o Deus de Israel, era Javé. Fora Deus, não haveria bênção sobre Israel. Isso você tem que ter muito forte na tua vida, minha irmã. Muito forte dentro do teu coração. E depois, o escritor, deuteronomista, ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar o quê? O que Deus está ensinando ali? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua, com toda a tua vida, com todo o teu ser, com toda a tua força. Você coloca o texto aqui. Todo o teu coração, toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deixa o texto aí. Como eu falei no início da mensagem, muitos termos foi perdendo a essência do seu significado, quando ele foi escrito originalmente em hebrega, até chegar nos nossos dias. A palavra para o coração, no original hebraico, é a palavra LEB, L-E-B. E essa palavra, ela quer dizer mente, consciência, razão. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, com toda a sua razão, com toda a sua consciência, sabendo o que você está fazendo, tendo sido uma escolha de vida, e você tem a tua honra para manter a tua escolha até o fim da sua vida. Isso que quer dizer a palavra LEB, ela não quer dizer exatamente coração, mas a palavra LEB, no hebraico, que foi traduzida para o coração nos nossos dias, quer dizer a consciência, a razão, saber o que está fazendo. Saber que você assumiu um compromisso com Deus. Saber que você tem uma aliança com Deus e que isso não é desfeito, porque você ficou triste com alguma coisa da igreja, porque o pastor não te cumprimentou, porque a pastora não te visitou, porque não sei quem fez do céu o que para você. Você tem que ter dentro de você, que você ama a Deus, com toda a sua consciência, com toda a sua razão, independente do que acontecer. Você continua amando ao Deus de Israel? Você continua servindo e adorando ao Deus de Israel? Aí a outra palavra que a Bíblia traz de toda a tua alma, é essa palavra, em hebraico, ela foi traduzida para o latim como NEFETS. E NEFETS, a essência da palavra NEFETS, é fôlego de vida, é vida. Então, o que o escritor de autoronista está dizendo aqui? Você, mamãe, para você ter o que liberar para os seus filhos, para você ter uma herança espiritual, para deixar para a tua prosperidade, você tem que amar a Deus e a vé, com toda a tua consciência, com toda a tua razão, com todo o teu compromisso, mas também, com todo o fôlego da tua vida, com toda a tua energia, com o melhor que é em você. Você tem que amar esse Deus, sabendo que foi uma escolha para a vida toda. Não é uma coisa que você faz uma aliança com ele hoje e amanhã. Qualquer coisa que acontece aqui nesse mundo terreno, nesse mundo material, que te desgosta, você desfaz a aliança com Deus, você já vai em outros lugares e você já põe no seu coração aquela incredulidade, aquela mágoa, aquela tristeza. E Deus está avisando Israel, cuidado para não perder a bênção quando vocês estiverem na terra. Cuidado! E a terceira palavra, com todas as tuas forças, essa palavra no original hebraico que veio para o latim, é a palavra meade, e essa palavra significa grau superlativo de consagração total a Javé. Grau superlativo, você lembra quando você estudou, que o grau superlativo é algo grandão, é algo que aumenta o significado da palavra, é algo que deixa o negócio com mais assim, força ainda, com tamanho maior ainda. Você lembra disso quando você estudou? Pois aqui, o escritor, o deuteronômico está dizendo, para você amar ao Deus de Israel, a Javé, você tem que aprender a amá-lo, de toda a sua consciência, com toda a tua razão, com todo o teu vigor, todo o fôlego da tua vida. E você tem que aprender a amá-lo, consagrando-se completamente a ele. Consagração total a Javé. Ou seja, os meus ouvidos não vão querer ouvir a respeito de outras fontes de poder, a respeito de outras fontes que possam me abençoar de qualquer maneira que seja. Eu sou completamente consagrada no grau máximo da palavra consagração. Eu sou consagrada para adorar e amar e a Javé. Essa é a minha aliança com ele, uma aliança de amor. Amém. É dessa maneira que a palavra de Deus diz que nós, como mães, precisamos aprender a amar a Javé, ao Deus de Israel. O povo deveria apresentar-se em adoração ao Deus de Israel, com a totalidade da sua vitalidade humana, com todas as suas forças, com tudo o que você é, com toda a tua energia, tudo indo em direção à adoração a Ele. Tudo indo em direção ao trono dEle. Ao trono da graça dEle. Aí, os outros versículos vão dizer, como se deveria ensinar os nossos filhos a respeito de Javé, de Javé, do Deus de Israel, como que eu deveria proceder para ensinar para eles a respeito do Deus de Israel. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo 6, E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, nós já vimos que coração, que vem do hebraico, não é exatamente coração, mas coração que vem do hebraico, quer dizer, leve lugar de decisões, escolha, razão, consciência, compromisso. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão na tua vida, na tua mente, na tua consciência, direcionando as tuas decisões, os seus passos. Versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também, vamos ficar no versículo 7. Então, a palavra aqui, ela está dizendo, como é que eu ensino, acerca, de adorar a Deus, ao Deus de Israel, para os meus filhos. Como é que eu vou te ensinar? Porque eles não vão receber liberação de bênção, se eles não souberem, quem é Deus? Quem é o Deus de Israel? E se eles não tiverem com o coração aberto, para estarem também, seguindo os passos, os princípios vividos, pela mãe, pela família. Então, capítulo 4, nesse versículo 6, repetindo e falando, acerca de quem ele é. O que você tem falado, dentro da sua casa? O que você tem falado, assentado na sua mesa, com teus filhos? O que você tem falado, andando pelo caminho? Aqui, a palavra de Deus está dizendo, falar, repetir, falar, repetir. Aí, o próximo mesmo versículo, serão estas as palavras. as palavras acerca de quem é o Deus de Israel, e como se deve adorá-lo. E você vai falar, e você vai repetir, e você amanhã vai falar de novo. E quando o teu filho tiver dez anos, você vai continuar falando de novo, acerca das grandezas do Deus de Israel, assentado na sua mesa, andando pelo caminho, levando-lhe da escola, trazendo-lhe da escola, levando-lhe na casa do amiguinho, trazendo-lhe na casa do amiguinho, antes de dormir, no dia a dia, dentro do ar, você vai falar, a respeito, das maravilhas, das maravilhas do Deus de Israel, do poder do Deus de Israel, da grandeza do Deus de Israel, e que eles precisam também, aprender, adorar o Deus de Israel, com toda a mente, consciência deles, com todo o fôlego de vida, e com consagração total a Ele. Isso eles vão aprender, de você falar, e repetir, e quando ele tiver vinte anos, ele vai continuar ouvindo a mesma coisa, da tua boca, e quando ele tiver trinta anos, ele vai continuar ouvindo, a mesma coisa da tua boca, só o Senhor é Deus, Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que não desampara, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus que acorde, Ele é Deus que vai de encontro, com a nossa necessidade, Ele é Deus de amor, Ele é Deus que acorde, Ele é o Senhor, que vai na frente, e vai abrindo as portas, Ele vai na sua frente, meu filho, você, na sua frente, minha filha, você não precisa temer, o Deus de Abraão, Isaac e Israel, é o Deus da nossa família, é o teu Deus, e vai ser o nosso Deus, por todas as gerações, de geração em geração, Ele vai ser, Deus e Senhor, é assim que a palavra de Deus diz, que nós devemos ensinar, os nossos filhos, e essa palavra, essa palavra, palavra, vem do hebraico, com um significado muito forte, a palavra, babar, D-A-B-A-R, é a palavra que traduz, a palavra, essa palavra, na Bíblia, do hebraico para o latim, até chegar na nossa versão, na língua portuguesa, e a tradição da palavra, o poder da palavra, de D-A-B-A-R, essa palavra, me transforma, essa palavra, que quando eu olho em pé, o sobrevivo dos meus filhos, eles aprendem comigo, a como amar a Iave, ao Deus de Israel, eles aprendem comigo, a como confiar, e descansar, nas promessas desse Deus, as palavras, que o Senhor, ensina, para que nós possamos ensinar, os nossos filhos, ela é uma palavra, que vai trazer, luz, e discernimento, nas escolhas, dos nossos filhos, luz, e discernimento, nas escolhas, dos nossos filhos, que quando, a palavra de Deus diz, continuando a ler, versículo 7, 8, também as atarás, por si não, na tua mão, e te serão, por frontar, entre os olhos, quando a palavra, diz a respeito, dessa, desse amor, dessa adoração, e daquilo que vem, da parte de Deus, estar atado, nas minhas mãos, o Senhor, está querendo dizer, que todas, as manifestações, de graça, de amor, de conquistas, tudo, que você conquistar, com as tuas mãos, é por causa, da tua adoração, é por causa, do teu relacionamento, com o Iavé, as tuas mãos, frutíferas, abençoadas, vão testificar, quem você é, diante de Deus, quem você é, diante de Iavé, e também, aqui, se não, entre os teus olhos, isso significa, que a palavra, de Deus, vai iluminar, os caminhos, que vai lançar, luz, nos caminhos, nas escolhas, nas decisões, de Israel, a Bíblia, diz no Salmo 119, a tua palavra, é lâmpada, para os meus pés, e luz, para os meus caminhos, esse é o contexto, daquilo que está escrito aqui, ensinarás, estas palavras, da Bar, da Bar, é a palavra, que traz luz, para os caminhos, da nossa posteridade, da nossa descendência, da Bar, é a palavra, que traz, discernimento, acerca das escolhas, Torá, que é o Pentateuco, ele na sua, no seu significado, original, na sua essência, significa, instruções, para o bem viver, a Bíblia, na verdade, o Pentateuco, que foi produzido, como o Lex, lá no latim, e chegou, como lei, para nós, no Antigo Testamento, no Pentateuco, não é, a palavra, a palavra, lei, que define, o que está, no Pentateuco, o Pentateuco, ele é definido, por Torá, instruções, para o bem viver, instruções, para ter, uma vida, de vitória, essa, é, esse é o significado, da palavra, Torá, que, ela chega, para nós, como lei, mas na verdade, não é lei, na verdade, lei, foi algo, que os escritores, que aqueles tradutores, que estavam ali, organizando os textos bíblicos, colocaram, mas Torá, o Pentateuco, no contexto aqui, de Deuteronômio, são princípios, para viver bem, princípios, para fazer as melhores escolhas, princípio, para ter uma vida, uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, é isso que significa, a palavra de Deus, e é isso que nós temos que colocar, e inculcar, na mente dos nossos filhos, a ele, topo 9, por favor, e as escreverás, nos umbrais, de tua casa, e nas tuas portas, o que significa isso, igreja? Você lembra da tradição do Egito, que quando foi passar o anjo da morte, na noite da libertação de Israel, Deus ordenou então, que se sacrificasse um animal, e passasse do sangue do animal, nos umbrais da casa, no povo de Deus, para que o anjo destruidor, não entrasse na casa, onde tivesse o sangue do animal, e assim foi feito, o escritor de Deuteronômio, está dizendo, que lá no Egito, foi necessário sacrificar o animal, e passar o sangue nas portas, mas aqui nesse contexto, da família que adora Javé, da família que adora, com toda a sua consciência, com toda a sua razão, com todo o teu compromisso, com todo o seu poder de escolha, com todo o seu vigor, com todo o seu fôlego de vida, com toda a consagração do seu ser, essa família, o que vai guardar aquela casa, é a palavra, é a palavra de Javé, é a palavra de Deus, que vai estar escrita, por toda a sua casa, no mundo espiritual, é aquilo que você fala, são as sementes que você lança, pela sua língua, que vai estar por toda a tua casa, escrita, se você pudesse ter a visão espiritual aberta, e ler o que está escrito, espiritualmente falando, nas paredes da sua casa, nas portas da sua casa, o que será que estaria escrito, quais são as palavras, as frases, que são ditas, na sua mesa, no dia a dia, quando o filho chega, quando o filho vai, quando a família se reúne, vocês testificam desse amor, e dessa presença, de Javé, dentro daquela casa, pois a Bíblia está dizendo, que a única fonte de proteção, é a palavra, não apenas a palavra ensinada, mas a palavra vivida, dentro das nossas casas, a palavra vivida, dentro das nossas casas, a palavra vivida, ali no dia a dia, com os nossos filhos, no nosso casamento, é aquilo, que vai proteger, o seu lar, dos dardos, do maligno, das forças, da maldade, das influências, do mal, porque mesmo, que o inimigo, queira atacar, o seu filho, alguém, lá na escola, onde quer que seja, quando ele entra, da tua porta, para dentro, aquele dar, do pé, de a força, porque ali, existe uma proteção, sobrenatural, ali existe, o poder da palavra, a palavra, que a Bíblia, que Deus ordenou, que fosse, ensinada, para os nossos filhos, você que viva, por nós, e é ensinada, para os nossos filhos, amém, mamãe, vocês entenderam, como se ama, e é velho, e como se ensina, isso, para os filhos, você aprendeu, a manter, a tua casa, protegida, pela palavra, louvado, seja o nome, do Senhor, agora, uma palavra, para as filhas, que vão receber, a transferência, da bênção, cadê as filhas, amém, tem muitas filhas, aí, bom, as meninas, as filhas, que estão aqui, independente da idade, a Bíblia, ela tem um texto,